Obrigado, deputado. Concedo a palavra ao deputado Carlos Jordi, da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar a todos os deputados, todos que nos acompanham através da TV Câmara. Bom, acredito que todos devem ter visto a mega manifestação que houve nesse domingo. Uma motocicleta organizada por apoiadores do presidente Bolsonaro, a exemplo do que já tinha ocorrido aqui em Brasília, e ocorreu no Rio de Janeiro, tendo uma adesão que foi uma verdadeira avalanche, milhares de pessoas indo junto com o presidente para prestar seu apoio ao governo, mostrando que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, continua cada vez mais forte, continua com apoio popular. E aí começou o show de hipocrisia, que inclusive deputados estão vindo aqui para fazer, criticando que o presidente fez uma aglomeração, criticando que o presidente estava fazendo aglomeração e não usando máscara. E agora o que eles estão fazendo? Estão organizando uma manifestação contra a aglomeração que foi feita pelo presidente. Olha só, eles vão fazer uma aglomeração contra Bolsonaro para protestar contra a aglomeração que foi feita por apoiadores do presidente Bolsonaro. Muito coerente por parte da oposição, muito coerente por parte da esquerda. A hipocrisia é a essência dessa escória. É por isso que é a mesma hipocrisia desses que vivem falando de milícia, atacando, falando que temos relação com milícia, que a milícia é responsável pelo crime organizado e que, na verdade, empregam em seus gabinetes irmãos de traficantes. Eu falo aqui de uma deputada estadual do PSOL, essas que são os maiores opositores do governo Bolsonaro, vivem atacando o presidente, criando essa narrativa mentirosa de milícia e que emprega no seu gabinete o irmão de Sandra Sapatão, chefe do tráfico do Jacarezinho, daquela operação que houve no Jacarezinho e que teve uma única vítima, que foi o policial civil André Leonardo, choraram pelos vagabundos mortos todos com uma extensa capivara de tráfico, associação para o tráfico, aliciamento de menores e outros crimes. E agora descobriu-se que o irmão de Sandra Sapatão, que foi presa recentemente, chefe do tráfico do Jacarezinho, senhor Antônio Carlos Gabriel, é irmão da Sandra Sapatão e empregado, assessor de Dani Monteiro, deputada estadual do PSOL. E eu quero saber que moral que essa gente tem para atacar, para falar besteira, para querer colar peixe de milícia. Isso é demonstração da hipocrisia e da sua relação profunda com o crime organizado que tem o PSOL e a esquerda. Obrigado.